Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá fazer o nosso estudo dos índices Começando aqui pelo IBOV O IBOV, ele tá em tendência clara de alta E eu tinha falado de uma resistência aqui na casa dos 121 mil Que ele podia sentir, corrigir um pouco pra depois e testar lá o topo histórico E aconteceu isso, né? Falei dessa falha de rompimento nesse pavio aqui Ele falhou e tá fazendo uma correção Não sei se essa correção acabou Ou se a partir daí ele vai subir e testar lá o topo histórico Como ele deixou um ponto de retorno A gente pode traçar aqui uma retração de FIBO Desse topo pra esse fundo E entender que aqui os 117.800 é o primeiro ponto que ele pode vir testar Nessa pequena correção Depois 116.500 e 115.220 Perdendo 115.220 A gente entende que essa correção pode ser mais profunda Eu ainda acho que o próximo passo depois de romper esse 121 mil É lá o topo histórico Pra depois tentar buscar alvos maiores O ICOM, ídice do comércio Ele fez uma boa pernada de alta A gente falou dele aqui que era mais provável que subisse Porque ele tava na parte baixa Dessa região lateral aqui Ele subiu e veio testar Essa região aqui de 5.360 Que tem topos aqui em cima Foi onde ele sentiu e ele tá descendo Eu acredito que ele corrija até 5.165 Se ele for cair E agora se ele subir Volta aqui a testar os 5.500 Como o índice de comércio deixou aqui um ponto de retorno A gente também pode pensar em traçar uma retração aqui E pensar aqui O primeiro alvo é aqui em 5.220 Depois 5.160 E depois 5.090 Perdendo 5.090 Tem de vir aqui embaixo buscar o fundo dessa consolidação O índice IEEX Que é o índice de eletricidade Quando eu estudei aqui eu falei que ele podia subir Testar o topo da consolidação Ou essa região de bipolaridade Ele ficou de lado na primeira semana Na segunda semana ele também continuou de lado Então ele está consolidado Nesse range aqui Então ele tem que quebrar para um desses lados aqui Se ele quebrar para baixo Ele vem aqui nos 76.600 primeiramente E se ele quebrar aqui os 81.900 Ele tende a buscar aqui o topo histórico em 83.880 O índice financeiro Mesma coisa né Nos primeiros estudos Nós tínhamos visto essa resistência aqui E essa resistência está segurando o preço Ele está lateral desde então Então ele está aqui e não consegue ganhar Dessa região aqui de 11.450 Ganhando essa região aí de 4.850 Ele vem aqui testar 12.050 E se ele tiver aqui que escorregar um pouco Acredito que a LTB seja a próxima O próximo suporte aqui na casa dos 11.000 Beleza O IMAT Índice de materiais básicos Ele estava muito forte Era o índice mais forte Ele renovou o topo histórico Porém ele consolidou no topo Ele está tão forte que ele não volta Para testar ou ele não volta em médias Acaba que ele fica consolidado no topo E a média acaba chegando nele Então aqui eu vejo ele preso Dentro desse range aqui Está aqui consolidado há 4 dias Acredito que o rompimento do topo histórico Vai fazer ele andar mais E se você quiser traçar uma retração aqui Do topo histórico até esse fundo 6.800 pode ser o próximo passo Numa correção Ele deve ser até próximo das médias Acaba sendo região de médias também O IMB O índice imobiliário Ele rompeu a LTB Falhou e voltou Eu vou até reajustar aqui essa LTB Deixar ela aqui É um setor que está bem difícil Não está andando E está de lado Se você olhar aqui Ele está aqui há exatamente 17 dias Que ele só anda de lado E ele vai ter que decidir O que ele quer fazer da vida Ou ele vai subir E romper essa LTB Para tentar ganhar esse topo aqui Talvez vir buscar esse topo aqui O romper da LTB Ou esse topo aqui Essa região aqui De 1040 Ou ele vem testar esse fundo Para depois ir Ou ele vem fazer uma correção mais profunda Se você traçar uma retração Se você traçar uma retração Pegando lá o topo E o fundo aqui 935 seria a primeira parada 915 a segunda E se perder o 894 Tende a vir buscar o fundo Tende a vir buscar o fundo Dessa consolidação O DI Que é o juros Ele consolidou lá no topo Ele não conseguiu romper o topo Lá da consolidação E ele está descendo Veio testar aqui O topo anterior Ele até passou aqui Ele bateu Sentiu o suporte Subiu E fez aqui um pivô de baixa Provavelmente Em um tempo gráfico menor Total Jones Continua aqui No canal de alta Sempre renovando Máximas históricas Deu uma consolidada Isso Deixou aqui um topo E fez um Ponto de retorno Então a gente pode traçar Uma retração de fibo Para ver aí Uma possível correção Pensando em Fibonacci Então aqui Na casa Dos 334 É o primeiro Ponto que ele pode chegar Depois 328 E 324 50% Dos americanos É mais importante Porém ele não dá Sinal de fraqueza Ele teve até 3 dias De queda Consecutivo Mas foram dias Com candles pequenos No dia No quarto dia Ele já mostrou aqui Força de comprador Força de vendedor E aí Força de comprador De novo Ou seja Acredito mais nele Lateral Para depois voltar a subir Do que uma correção Mais profunda Que essa Ele já até chegou Na região de médias Então Acredito que Como ele já testou Essa região aqui De topos Pode ser que A partir de agora Ele venha A ganhar fôlego E buscar Novas máximas O S&P 500 Mesma coisa Se você traçar Aqui uma retração Desse fundo Para esse topo Ele já testou A primeira região De 0.23 Já deu uma testada Aqui Chegou bem próximo E voltou a subir E consolidou Também Eu acredito Mesma análise Do Dow Jones Não vejo ele Corrigindo mais Que isso Acredito mais Que ele fique consolidado Para ir buscar Novas máximas Então acredito mais Que ele vá Buscar Novas máximas O DXY Que é o dólar Lá fora Ele tinha Chegou nessa região Aqui De suporte E Projetei Talvez uma Uma replicada Aqui Mas não foi o que aconteceu Ele consolidou Durante 3 dias E rompeu E está vindo Buscar aqui A região Do fundo Então Perdendo essa região Aqui Próxima parada Aqui na casa Dos 59.690 E O que era Resistente O que era suporte Passa a ser resistência Então Quando ele subir Aqui 91.000 Aqui na região De 91.500 Pode ser Um ponto De resistência E O EWZ Que é uma ETF Brasileira Ela rompeu Essa região Aqui de tops E está Se mostrando Relativamente forte Ela não Ela corrigiu Um dia E já voltou A subir Então acredito Que ela ainda Venha buscar Os 36.75 Seja o primeiro Ponto Onde ela Venha Ter algum tipo De dificuldade Superando ali Aqui na casa Dos 38.62 É o próximo Alvo Bom galera É isso Agradeço A ele ter assistido O meu vídeo Deixe o like Compartilhe Entre na comunidade Do Spark A descrição Está no O link Está na descrição Do vídeo Não esqueça De deixar O seu like Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho